Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder contar com todos vocês para mais um dia de Refletindo com Chico Xavier. É o nosso sexto dia dessas reflexões que estamos fazendo sempre às cinco e meia da tarde. Nós temos uma gama de amigos que estão fazendo várias lives durante os dias, durante a semana, e a gente fez uma postagem com todas as lives que nós estamos fazendo. Então, fica aí para aqueles que quiserem acompanhar, pode estar vindo conosco. Tenho, começando às sete e quinze com a Gabriela, depois já vai às oito horas com a Monique, oito e meia o Marlon e a Evelyn no Espírito de On, às nove e meia o Vítor e a Lavinia no Aprendizes e depois, à meia e meia, a Juventude Meimei, Salvinguan, à uma e meia a Flávia, da Amigo Espírita e depois vem da Flávia, vem o Anderson, às três e meia, às quatro horas a Lavinia no Aprendizes e às cinco e meia eu, às sete de terça, quinta e sábado a Babi e fechando à noite o Jardel, o Locutor Espírita, às vinte e duas horas. Então, está disponibilizado para aqueles que quiserem me acompanhar, tem várias lives, pelo menos de segunda a sexta, todo dia temos live. Ah, tem o Alberto do Conectando Caminhos também, às dez e vinte, eu lembrei disso. E ao sábado e domingo o nosso time fica um pouco mais restrito, não são todos que estão nessa sequência e a gente começou com essa sequência e estamos mantendo também o sábado e domingo e esse Refletindo com Chico Xavier vai até o próximo dia vinte e nove, quando termina o vigésimo primeiro dia. Camila Tosini, seja bem-vinda, é uma alegria muito grande estar com você. Lembrando, Camila, que nós temos um encontro, né, no dia vinte e oito, o nosso penúltimo Refletindo com Chico Xavier. Camila Tosini vai estar conosco também para fazer uma live interativa. Ontem foi uma experiência muito agradável, tivemos a Babi participando conosco e depois, mais à noite, eu participando com o Anderson. Então foi muito agradável e nos dá a certeza de que, como é gostoso você fazer uma live com um outro colega, fica uma coisa participativa, bastante comentários, o pessoal de um perfil e do outro acabam chegando, a gente acaba se aproximando, né. Mas o que é importante é levarmos a mensagem de Jesus, seja individualmente, como hoje nós estamos fazendo, seja por meio de lives interativas, o que também é muito agradável. Nós estamos já com alguns colegas já previamente agendado, já vou dar alguns nomes aqui que já estão confirmados conosco. Na segunda-feira, dia dezesseis, às cinco e meia da tarde, a Flávia, do Amiga Espírita. Dia dezoito, quarta-feira, a Laura, do Mundo Jovem Espírita. Dia vinte, na sexta-feira, o Anderson, do Gurizada Espírita. No dia vinte e dois, domingo, nós vamos estar à presença do João Paulo, do Eu Espírita. E João Paulo, já falei para ele que tem que vir cantar aqui também. E no dia vinte e cinco, a Lavinia, do Aprendizes, na quarta-feira. No dia vinte e seis, André Pádua, do Espírita Estanerd. Dia vinte e oito, a Camila Tosini. E para encerrar, nós estamos aí contactando uma pessoa também aí, vamos ver se vai dar certo. Mas estamos nessa empreitada. E eu estou fazendo um convite para mais alguns amigos também. Se a gente conseguir, eu tinha pensado assim, trazer um convidado, um dia sim, dois não. Mas eu percebi que é tão agradável você fazer uma live interativa, participativa também, com os nossos amigos. E realmente, eu estava falando do Anderson que chegou agora. Como foi gostoso ontem, Anderson. Não só eu ter feito a live com a Babi e depois participar da sua live. Foi uma coisa muito gostosa. Preencheu a noite, foi muito legal. Bom, nós estamos então com a nossa mensagem da tarde. A mensagem que nós escolhemos para a tarde de hoje, eu já faço a postagem dela antes. É uma mensagem de André Luiz e ela aparentemente simples, mas de uma profundidade incrível. A mensagem titulada Calma, encontra-se no livro O Espírito da Verdade, edição da FEB. Olá, Tatiana. Seja bem-vinda. É uma alegria estar com você, você estar aqui com a gente também. Eu já falando que nós colocamos na postagem todas as lives que nós, os nossos amigos, desde as primeiras horas da manhã, das 7h15 da manhã até as 22h. E a gente está regimentando mais gente também para preencher esses horários, principalmente os sábados e domingo. Tá certo? Bom, a mensagem da tarde, eu estava dizendo que é uma mensagem aparentemente simples, mas de uma profundidade incrível. E André Luiz, ele tem a capacidade de síntese tão grande que eu fico impressionado. Parece que aqueles conselhos, inclusive nesse, não nesse só livro, mas no Sinal Verde, por exemplo, são roteiros diários da nossa vida. Ele parece que pega a gente pela mão e vai, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. E a mensagem intitulada Calma, ele diz o seguinte, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Bom, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda. Então, quando você, a gente passa por irritações e é comum passarmos por irritação, não é porque, ah, eu sou espírita, espírita num... É engraçado essa conceituação de espírita, como as pessoas nos julgam tão erradamente. Quando você, de repente, passa por alguma situação difícil e aí vem uma pessoa e fala assim, ué, mas você não é espírita? Como se fosse espírita, espírita fosse sinônimo de angelitude. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e no esforço que faz para domar as suas má tendências. Não necessariamente um atestado de angelitude, um atestado de espírito altamente evoluído. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, é um... Seja bem-vindo estar aqui na nossa live. Aproveito para fazer um parêntese, que no dia 30, dia 23 e dia 30 de novembro, vai ter uma live, tanto no dia 23, segunda-feira, às 20 horas, como no dia 30, os amigos de Jerônimo... O quinto encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça. E eu fui convidado para participar no dia 30 para um bate-papo com esses amigos queridos lá de Ituiutaba, a terra do nosso querido Jerônimo, que tivemos a oportunidade de conhecer. Então, fica aí o convite para que venham conosco, tanto no dia 30 como no dia 23. Eu fiz a postagem também. Bom, mas vamos ao que interessa, não vamos fugir do nosso raciocínio. Então, quando a gente está naquele ponto de estourar mentalmente, André Luiz nos recomenda que a gente silencie alguns instantes para pensar. E aí ele coloca algumas situações muito peculiares. Fala que se o motivo é a moléstia do nosso corpo e quando todos nós passamos por dificuldades materiais do nosso corpo, ele diz que a intranquilidade traz o pior. Porque se você não está bem, se você ficar mais agitado, você só vai piorar. Não resolve. Então, tem que buscar ter a calma, a tranquilidade. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é um fator agravante. Imaginemos uma situação, você está com um ente querido passando mal e ele está precisando que você dê o socorro, que você leve ao pronto-socorro, que você leve ao médico, que você cuide dele. E se você desesperar, não vai resolver nada, você vai agravar a situação. A pessoa está doente, está passando mal e ainda, digamos, vai ter que te acudir numa situação, porque você começa a entrar em desespero. Aí ele vai para uma outra questão muito pontual. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada lançando caso novo. Eu lembro de uma situação muito peculiar, que uma época da minha vida, eu estava construindo uma casa. E era uma coisa assim que eu contava matematicamente com todos os recursos que você podia imaginar em relação às despesas para você fazer a construção. Então, era contado, não tinha assim possibilidade de... E chegou uma época que eu estava, assim, numa situação tão desesperada, e aí eu peguei e estava com o meu carro parado, parado num sinal. Veio uma pessoa, sem mais ou menos, parada ou guardando o sinal abrir. E aí encheu a traseira do meu carro. Entende? Então eu falo, às vezes quando você está numa situação difícil, você tem que mudar o foco, mudar o raciocínio. Jardel, seja bem-vindo. Já falei que você está todo dia, às 22 horas, fechando as nossas reflexões que a gente faz ao longo do dia. Estamos lendo a mensagem calma de André Luiz. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto a amigos outros. Então, a grande questão. Quando a gente reclama, a gente, na verdade, começa a ser uma pessoa que não traz uma boa vibração. Então vamos supor que você tem algum relacionamento e você acabou perdendo alguma afeição, algum ente que você está do seu grau de relacionamento. E você ficar se queixando, se lamureando, você vai se tornar uma pessoa menos agradável, menos simpática, junto aos seus amigos. E lá vem o outro reclamar de novo daquele problema. Nós temos que, na verdade, ter ouvidos de ouvir. Quando um companheiro, quando um amigo vem nos contar uma situação, por menor que ela seja, para aquela pessoa ter um peso enorme. Eu lembro até que estava ouvindo a entrevista que o padre Fábio de Mello deu para o André Trigueiro. E o padre Fábio de Mello comentou um fato muito pontual que ele fala assim, que na época, atrás, uma pessoa veio reclamar com ele, desesperada, falando que ela estava assim, perdeu o sentido da vida dela porque ela tinha terminado com o namorado. O namorado tinha terminado com ela. E ele falou assim, ele deu uma resposta que ele fala que se arrepende amargamente até hoje dessa resposta que ele deu. Ele falou, minha filha, você acha que isso é sofrimento? Sofrimento, eu vou te levar no hospital de crianças acometidas pelo câncer. Aí você vai ver o que é o sofrimento. Aí, na verdade, ele falou o seguinte, que o grande mote da questão, você não avalia a dor do outro. Cada pessoa tem uma dor. E a dor daquela separação que aquela pessoa teve, o peso para ela pode ser homérico, pode ser uma coisa impressionante. Então, a gente não tem o direito de julgar a quem quer que seja. Como é que você vai avaliar a dor daquela pessoa que o namorado rompeu com ela? E às vezes as pessoas, até por uma situação que a gente fala assim, nossa, por que com tanta gente solteira no mundo o namorado brigou com ela, separou com ela? Você acha que é motivo? E às vezes as pessoas vão até cometer um ato de desantino. Então, a dor é individual. Cada um sabe como que ela é. E não adianta a gente falar às vezes que, por exemplo, ah, eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso. Não. Por mais que você possa ter passado por uma determinada situação específica, por mais que você tenha passado por a mesma situação, é diferente. Cada ser humano, cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, não dá para a gente fazer esse julgamento. Camila Tosini está dizendo que essa entrevista foi ótima. Aqueles que tiverem oportunidade, entrem no YouTube do André Trigueiro e vejam lá a entrevista que ele fez com o padre Fábio de Mello. É uma lição de vida. Continuando a nossa lição, ele fala, André Luiz, na mensagem Calma, fala para nós. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Cá entre nós. Aquilo que já aqui passou, passou. Não volta. É como se, por exemplo, se nós tivéssemos perdido um palito de fósforo num quarto escuro e a gente fosse acender um outro palito para procurar aquele que caiu no chão. A partir do momento que nós já acendemos aquele outro palito, já praticamente empatou, já deu empate com aquele que se acabou perdendo. então, se nós perdemos alguma oportunidade valiosa para trás, não adianta ficarmos inquietos. Se tinha uma oportunidade lá e você perdeu aquela chance, resta uma grande lição e seguir em frente, esperar que outras oportunidades aconteçam. E lembrar de um certo ditado popular que fala assim, quando a oportunidade bater-lhe a porta, convide-a para entrar, para sentar e até para jantar. Então, não percamos as oportunidades da vida porque, de repente, pode ser que não volte. Mas também, lamentar pelo leite derramado não vale nada, não vale a pena. A gente não tem o poder de fazer como muitas pessoas fazem aqueles vídeos retrocedendo a imagem, né? Derrubou o leite, então ele volta para o copo. Não, já perdeu, não tem mais o que fazer. Aí ele diz também uma outra coisa para nós. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso fraterno. Bom, contrariedades, ninguém fica contrariado na vida, né? Nós somos todos espíritos puros, evoluídos, estamos aqui apenas como missionários para observar os encarnados. Costumeiramente, passamos contrariedades. E aquelas contrariedades que às vezes vêm para nos tirar o sério. Eu lembro até uma situação muito peculiar que aconteceu essa semana até comigo. Eu precisei comprar uma câmera para o apartamento lá da minha mãe que queimou. E por conta dessa câmera eu fiz toda a compra, fiz a instalação, aqui estava fazendo o teste, funcionando normalmente. Aí eu percebi que pelo celular tinha que fazer uma atualização do software. eu fiz a atualização do software, literalmente parou de funcionar. Não ligava mais na energia, não sei o que aconteceu. Atualizou, parou de funcionar. Ainda bem que eu fiz a compra de uma loja segura, então já fiz todo o procedimento para devolver o produto. Mas o que que acontece? Aquilo me tirou a tamanha, deixou tão irritado, fiquei tão contrariado que me atrapalhou totalmente a minha noite de sono. E olha que eu tive um dia fantástico. eu deixei no fim do dia aquela situação contrária e complicar a minha noite de sono. Então eu não tive um sono agradável, eu tive um sono agitado. E eu estava até falando assim, eu estava até para ter comentado outro dia numa das lives, que quando a gente, nós estamos aqui fazendo as nossas lives, nas nossas reflexões, então eu procuro sempre 15, 10 minutos antes, pelo menos, fechar a porta do quarto, entrar em sintonia, pedir assistência dos amigos espirituais para que a gente possa falar aqueles corações que estão necessitados. Mas a grande questão e às vezes a gente esquece, não é porque você fez a preparação, você fez a live, ou você fez o evangelho no lar, ah, então está tudo bem. Na hora de dormir, nós também temos que fazer a nossa preparação espiritual, pedindo aos nossos anjos de guarda que eles possam, no momento do desprendimento momentâneo do nosso corpo físico, que vamos dormir, que a gente possa, né, entrar em sintonia com esses amigos espirituais e não entrar numa energia que fica só, é, bagunçando o nosso, nosso corpo e a nossa mente. A Camila está dizendo assim, como dizia o nosso querido Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora começar agora e fazer um novo fim. O Jardel está dizendo, três quilômetros de felicidade perdidos por causa de trinta minutos de tristeza. É verdade. Às vezes a gente perde, por exemplo, estava o dia perfeito, aí vem uma situação que te tira do sério, te tira a contrariedade, e aí você faz o quê? Você sabe que para tudo tem jeito, né? E eu lembro que uma vez um companheiro do curso que a gente fazia de orientação mediúnica, eu fui conversar com ele, ele era o dirigente do grupo lá que a gente frequentava, e aí ele deu uma resposta muito pontual, clara e objetiva. O que não tem solução, solucionado está. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto por porcaria, por coisa pequenininha, a gente fica preocupado com a vírgula, com o ponto, esquece a frase inteira, esquece o conteúdo que a lição nos traz. André Luiz continua dizendo assim, se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Olha só, praticar um erro, quem nunca errou? O que Jesus falou para a mulher adulta? Aquele que nunca errou que atire a primeira pedra. Então, o erro, na verdade, é um processo de aprendizagem. o Vitor e a Marina entraram, o Vitor pelo aprendiz e a Marina, a minha esposa, e pelo perfil dela. Então, quando a gente erra, não que a gente erre deliberadamente, nós estamos em processo de aprendizagem. Tem até um desenho animado que eu acho muito, o Vitor vai lembrar o nome dele, se não me engano, é o Garoto do Futuro. Como que é, Vitor, aquele desenho animado que cada vez que ele errava uma experiência, todo mundo aplaudia, porque ele estava no processo do aprendizado do conhecimento. O Vitor deve colocar daqui a pouco o nome do desenho animado, que ele é fantástico. Na verdade, todas as animações, elas trazem um conhecimento, traz uma lição de vida para nós. ele continua aqui, então, se a gente praticou um erro, ficar desesperado, a gente só vai piorar a situação, não vai resolver. A gente tem que tentar o que eu posso fazer para resolver aquela situação. E ele continua dizendo assim, se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga ainda a distância entre você e o objetivo a alcançar. A gente quer uma coisa porque quer. E nem sempre aquilo que nós estamos querendo, que nós estamos pedindo a Deus, é o melhor para nós. E aí a gente fica impaciente, fica irritado, fica incomodado porque a gente queria aquilo do jeito que a gente queria. E não é assim que funciona. Muitas coisas que nós queremos não nos fazem bem. Não é para o nosso bem, para o nosso... Ah, ele falou, Família do Futuro. Recomendo que vocês, depois da nossa live, depois da live do Jardel, quando ele terminar as nossas reflexões, amanhã cedo, por exemplo, depois da live da Gabi Moulet, cientista espírita, assistam a Família do Futuro. Vale a pena. A gente vai... Tem lições preciosíssimas. Então, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, a gente tem que analisar se realmente aquilo que nós estamos querendo é para o nosso benefício. E não adianta ficar impaciente. Porque quando a gente fala para Deus, para Jesus, Jesus falou para nós, qual que é a oração do Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai. Só que a gente é muito imediatista. A gente quer que seja feita a nossa vontade. Então, não adianta ficarmos impacientes. Se você está tentando seguir um caminho e, de repente, todas as rotas, todos os meandros te levam para o outro lado, siga o caminho, siga o fluxo, em vez de ficar esbravejando. Porque a gente fala assim, né? Tem outra mensagem que fala, em vez de você esbravejar contra a escuridão, acenda uma vela, seja uma pequena fagulha para iluminar aquele caminho. Então, é por aí que funciona. Aí ele continua para finalizar. Seja qual for a dificuldade, conserve-a a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma pedindo serviço por solução. Então, conservemos a calma. Conservemos a calma e não sejamos aquelas pessoas que vêm trazer em tranquilidade. Aquelas pessoas que chegam no ambiente e já está com uma energia tão agitada que parece com aquela energia de liquidificador, que fica todo trêmulo. Então, mantenhamos a calma. A dificuldade, por pior que ela seja, se nós mantivermos a tranquilidade a gente consegue raciocinar. A Isalima entrou agora nós estamos quase que finalizando, mas depois você assiste a live desde o começo, tá bom? Uma alegria também ter com você aqui com a gente. E para finalizar, nós pedimos a todos que elevem sempre o pensamento a Deus, elevem-os o pensamento a Jesus, ao nosso anjo de guarda que a gente esquece sempre. A gente acha que anjo de guarda é só para belezinhos, só para recém-nascido, para a criancinha pequena até os sete anos e não. Tá lá, tá explicado com todas as letras. Deus nos concedeu um espírito para nos acompanhar que tem uma missão de um pai como um filho. E se nós temos esse ente querido, esse espírito que nos ama, que escolheu por uma missão estar ao nosso lado, que nós possamos pedir a ele que nos dê a serenidade, que nos dê a calma, que nos dê a paciência, que nos ajude a superar as dificuldades do caminho. Eram essas nossas reflexões da tarde, na leitura da mensagem calma, que eu já fiz a postagem antecipadamente. e amanhã nós vamos continuar com mais uma mensagem da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos aqui conosco para um bate-papo a nossa querida Flávia do Amiga Espírita, que terminou a sua live agora há pouco também. E nós estamos postando as lives durante da semana agora do dia 16, todos os dias os horários dos nossos amigos que fazem live. A gente sabe assim, ah, não dá para eu assistir todas as lives todo dia. Claro que não, porque de repente todo mundo tem os seus compromissos. Mas de repente chega naquela hora, você está meio desocupado, vamos ver que um amigo nosso pode vir estar trazendo para nós de algum esclarecimento. Oh, Jardel, que agradeço, agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estarem aqui junto conosco. Nós, na verdade, formamos um time, eu costumo dizer assim, tem o time do lado de cá e o time do lado de lá, que são vocês que estão nos acompanhando. E é gostoso quando a gente troca de lado, quando a gente vai na live de um amigo, a gente participa com ele e a gente vai trazendo mais pessoas para a nossa live. A Camila Tosini, por exemplo, vai vir aqui conosco, está aqui já agendado, né Camila, dia 28, não próximo sábado, no outro ainda, no nosso penúltimo refletindo com Chico Xavier. Queridos amigos, uma alegria muito grande podermos estar refletindo com vocês. Eu deixo um beijo grande no coração de cada um de vocês e curtam hoje, hoje é sábado, às sete horas, a live da Babi, o Anderson deve entrar de novo hoje, às nove e meia, às dez horas, temos o Jardel fechando a nossa tarde. Querida Monique, seja bem-vinda, nós estamos já finalizando, mas a live está salva e já falei também, viu Monique, nós estamos disponibilizando já o banner com todos os nossos desafios. Queridos, um beijo grande no coração de cada um de vocês, um final de tarde esplendoroso, maravilhoso. Ah, Monique está falando que também tem vinte e uma horas a live no YouTube. Ah, é verdade, com seus dois amigos queridos. Vamos lá, gente, vamos preencher as nossas tardes e as nossas noites de boas reflexões. Conto com vocês amanhã, então, às cinco e meia da tarde, para mais um Refletindo com Chico Xavier. Um beijo, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, 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 Obrigado.